Olá pessoal, sou meu amigo e está tudo bem? E hoje, quando vocês estão vendo esse vídeo, já vai ser o primeiro dia do mês de fevereiro E sabe o que a gente vai abrir hoje? A caixinha do mês de janeiro da Glambox Sim, porque como todo mês, sempre chega a 45 do segundo tempo Então vamos logo ao que interessa, porque já atrasou o suficiente Eu não vou ficar de lenga-lenga porque já está tarde E vamos lá, a caixa está escrito Hello Sunshine E quem não sabe, a Glambox é uma caixinha de assinatura que você paga todo mês Você recebe muita coisa, geralmente vem bastante coisa de cabelo Que vocês podem ver que eu devo usar bastante, né? Mas é isso, vamos ao que interessa Parece ficar bem cheia, vamos lá Primeira coisa, eu tirei aquelas amostras menores para mostrar para o final Unhas auto adesivas da Belize Gente, eu já usei uma vez essas unhas assim, não era da Belize, era da Kiss New York Porque sério que elas funcionam, se você quiser tipo urgente de alguma coisa na sua unha Sabe, se você quiser fazer rápido Super funcionam essas unhas É que o rosa é um rosa meio brilhantinho, muito clarinho Eu não gosto muito desse tom de cor Mas se você tem alguma urgência, alguma festa, alguma coisa Isso aqui salva vidas, então é sempre bom ter tipo em casa assim Próxima coisa Bax Pé Woman Jato seco, desodorante aerosol Ah, isso aqui é bom para tirar chulé, gente Vamos ver o cheiro Tem cheiro que nem tênis pé Tênis pé baruel A mesma coisa, isso aqui é sempre bom, gente Ainda mais nós meninas, se a gente usa muito a sapatilha Essas coisas, coisas sem meia Isso aqui ajuda a tirar aquele chulé 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 zento Outra coisa da Class Gente, esse Eu Lavo Charming sempre vem esse desodorante Acho que já é o terceiro Já que eu ganho deles Ganhei já um azulzinho, ganhei um verde e agora ganhei um laranja Tô ganhando todos Vamos começar a dar uma diversificada nisso aqui, né? E quem tá aqui também há muito tempo Sabe que eu não uso desodorante com cheiro Então, vai parar de desapegos Vai parar de desapegos Só que sinceramente, gente Tá na hora de... sério É a terceira vez que já vem esse desodorante Eles devem estar tipo com uma... Eles mandam cada vez um diferente pras meninas Mas tipo, não, né? Próxima coisa Tem duas embalagenzinhas ótimas pra viagem do quê? Shampoo e condicionador da Exo Olha só, de 100ml Very nice Essas embalagens assim, gente São ótimas pra viagem Melhor do que aquelas de saquinho Porque tipo, você tem... Uns tem bastante uso Se você não vai usar só uma vez E é um potinho pequenininho Entra nesse série Gostei Não conheço a marca Vamos cheirar É um cheiro bom Cheiro de shampoo Cheiro de condicionador Nenhum cheiro tipo Ai meu Deus, diferente Mas também não é horrível Cheiro ok Super bom Esse aqui é bom É bom, bom Quando vamos viajar Tô pegando umas coisas grandes, né? Outra coisa grande da Barwell O que que é? Repelente de auto eficácia Olha só repelente de creme Eu gosto de passar repelente Quando eu passo repelente de sprayzinho Porque eu acho que esses de creme Sei lá Meio que nem protetor solar Fica tipo meio nheque Mas Isso aqui, gente Estamos tendo crise de diversas coisas de bichos, né? Que mosquitos e verão Temos muitos mosquitos E todos os tipos de febre Então super bom repelente Ainda mais nessa época do ano Acho válido Agora vamos lá Ganhei uma esponja de banho E vem junto uma amostrinha da Luxe Então uma esponjinha de banho da Luxe Mal não faz, não é mesmo? É mesmo O que que é isso aqui? La fruta Base vegetal Elimina antibacterícias Mini sabonete De limão siciliano Eu adoro limão siciliano Não dá para sentir o cheiro Porque está embalado Mas Um sabonete também Bom, pequenininho Quando for viajar também Tem um mini sabonete Acho útil Agora vamos àqueles Que são, sabe? As embalagens de papel Isso aqui é da Esfera SS Reconstrução Vem um condicionador e um shampoo Tem uma amostrinha De condicionador e shampoo Vem um cenoura e bronze Ó, a FPS Alta proteção Então um protetor solar Também muito útil Muito útil É engraçado Talvez que eu vejo cenoura e bronze Eu imagino coisa de se bronzear Não de proteção solar Eu já vi várias vezes O protetor solar dele Mas na minha cabeça É cenoura e bronze Imagina aquelas mulheres Nos anos 80 Que passavam óleo no corpo E se queimavam Essa É isso que eu imagino Com cenoura e bronze O que mais temos aqui? Ah, temos Poupa hidratante Das mãos Da Natura Ecos Também uma embalagenzinha Dessas de De assim Eu uso esse creme Gente, eu tenho dois Esse creme Um fica no carro Um e eu deixo aqui Junto com as minhas coisas De maquiagem Porque esse creme Da Ecos De castanha Para mãos É a melhor coisa que inventaram Na face da terra Então Demais E o que que é isso? Sobrou soluço Sobrou papel E acabou Acabou, gente Acabou a Glambox Ai, olha que bonitinha Eu não tinha visto A parte de baixo É uma praia Gostei da caixa É tipo sol e a praia É tipo sol e a praia Legal, né? Gostei Achei bonita a caixa Então é isso, gente Acabou a Glambox E... Achei que até que veio Cadê? É... É... Coisas interessantes Assim, eu acho que A Glambox tem... Ela veio bastante coisa Essa vez Mas tem muita coisa Essa amostra pequenininha É uma coisa que me irritou mesmo É esse desodorante da Class Que eu não aguento mais ver ele Sério, Glambox Para, já deu Mesmo se a pessoa gosta dele É chato Você ficar recebendo toda hora, gente Toda caixinha vem Essa porra de ser desodorante Sério Já deu, né? Mas é isso E lembrando Que todas as coisas Que eu não uso O desodorante da Class Que eu não uso Porque eu não gosto de desodorante com cheiro Vai para o desapegos Que eu faço E o próximo desapegos Quando chegar em 3 mil inscritos Eu sei se você tá vendo esse vídeo Se você não é inscrito no meu canal Deixa a gente concorrer Meu desapegos que está logo chegando Então é isso Fique ligado Até a próxima Tchau, tchau